Qual é a diferença entre hipnose e PNL? Olha, o problema para responder isso não está na definição de hipnose. E olha que a definição de hipnose não é uma definição fácil de ser feita. A gente tem teoria sociocognitiva, teoria comportamental, tem teoria de estado, enfim, temos várias teorias para explicar a hipnose, temos vários recortes para explicar esse fenômeno que nos intriga tanto. A treta está em definir e explicar o que é PNL. Se você perguntar para os professores de PNL, eles vão falar que PNL é uma atitude mental, é uma forma de agir, é a busca da excelência. PNL é simplesmente usar aquilo que funciona. As pessoas dão essas definições extremamente genéricas porque, na verdade, não existe nada que sustente a PNL como campo do conhecimento. Não, não existe. Porque a PNL vai surgir a partir da observação, é o chamado modelamento, é aprender a partir do modelo. E aí tem a observação de certos modelos, e vamos observar algumas técnicas que esses modelos usam. E aí vai ter a primeira conexão de PNL com a hipnose. Porque o Richard Bandler, o John Grinder, aliás, o Frank Pusseli, que ainda estava na jogada, o Gregorio Bateson também estava no grupo, naquele grupo meta, que era o grupo de estudos antes de se chamar PNL, na Universidade da Califórnia, eles começaram a estudar o material do Castanheda. Isso aí você não aprende com o PNL, né? Só aprende comigo aqui, né? Ele estava estudando os livros do Castanheda. Então eles estavam estudando muito sobre estados alterados da consciência. Estavam apaixonados por essa ideia de estados alterados da consciência, lá no grupo meta. E Gregorio Bateson ficou sabendo que tinha um vovô que contava histórias que tinham início, mas nunca tinha fim. Tinha um vovô que conseguia hipnotizar as pessoas por meio de uma conversa, só que era lá no Arizona, lá em Phoenix. Aí Gregorio Bateson ficou louco, uma pilha. Vão lá, vão lá, vão lá. Sabe menino pequeno querendo ir para o clube? Era Gregorio Bateson. Ele queria ir de qualquer jeito lá conhecer o Milton Erikson. Aí inclusive foi essa excursão para a casa do Erikson, que fez o Frank Pusseli sair do grupo meta. O pessoal estava todo comemorando. Uhul, vamos lá, conhecer o Milton Erikson. Conhecer o mago da hipnose. Aí o Frank Pusseli, uhul. Igual o do Futurama, sabe? Uhul. Aí o Frank Pusseli, que bom, vou conhecer o Milton Erikson. Richard Bender falou, não vai em nada. Você está fora do grupo. E não se sabe exatamente o que eles conversaram. que o Frank Pusseli simplesmente saiu do grupo, tentou montar o Instituto Meta, usando o nome, e aí tentou criar um Instituto de Desenvolvimento e Terapia chamado Meta, tentou ir fazer os Estados Unidos, não estava dando certo. Ele acabou sumindo para a Rússia. E aí ninguém nunca mais ouviu falar do Frank Pusseli. Até dois mil e pouco, em dois mil e pouco, ele voltou para a cena da PNL. Não se sabe por que ele desapareceu tanto assim, mas se sabe que o termo PNL surge depois por conta do Frank Pusseli ter usado o termo Meta, que era o nome do grupo, para criar um Instituto para poder dar cursos do Meta. E aí a primeira conexão surgiu da PNL com a hipnose, surge aí. No momento que eles começam a observar o comportamento, as técnicas de um hipnotista, que é Milton Erikson, surge a primeira conexão entre aquele grupo Meta, que vai se transformar no grupo da PNL, com a hipnose. Então o primeiro elemento é esse aí. Agora tem uma outra conexão, que é mais sutil. Ou seja, nessa primeira definição que eu disse, hipnose é uma prática que tem uma série de técnicas, e essas técnicas, muitas delas, pelo menos as de Milton Erikson, foram incorporadas por Richard Bender e John Grinder. E eles criaram o chamado modelo Milton de comunicação, que é o modelo de hipnose conversacional, que é redirecionar a atenção no meio da conversa. Então essa aí é a primeira conexão de hipnose e PNL. Mas tem uma conexão mais sutil. Mais sutil. Qual que é essa conexão mais sutil? Tem um negócio que existe no placebo, que se chama expectativa de resposta. O placebo existe porque tem uma expectativa de uma resposta no meu corpo. Por isso que o placebo se torna poderoso. Hipnose tem expectativa de resposta também. Por isso que muitos autores, inclusive Irving Kersh, vão criar uma conexão entre hipnose e placebo aberto. Vai falar que hipnose é nada mais nada menos que um tipo de placebo esclarecido. Ou seja, um placebo que você não engana o sujeito. Porque o problema que a gente tem com o placebo é esse, né? O placebo geralmente é você dar uma pílula de farinha pra pessoa e falar que aquilo vai curar ela. E aquela pílula só tem farinha, mas a pessoa se cura, muitas vezes, pela expectativa de uma resposta no corpo. Então, como tanto hipnose quanto placebo trabalham com expectativa de resposta, muitos autores, dentro aí Irving Kersh, escreve Irving Kersh, se coloca no Google, Irving Kersh, hipnose, ele vai acabar te corrigindo e falar o nome certo, de jeito de escrever Irving Kersh. E aí você vai ver a conexão, pela própria definição do Irving Kersh, entre placebo e hipnose, principalmente a partir da expectativa de resposta. Bom, mas o que isso tem a ver com o PNL? Tem uma conexão sutil que é a seguinte, as técnicas de PNL e os terapeutas que trabalham com o PNL costumam ser muito performáticos. Eles costumam elevar bastante a expectativa do outro. São pessoas que dominam muito bem a comunicação. E, em geral, quando eles usam alguma técnica de PNL, existe uma alteração de expectativa. Existe um quê de magia por trás da própria forma que as técnicas se estruturam. Então, eu vejo uma conexão entre PNL e hipnose, e é claro que essa conexão vai depender da sua definição do que é hipnose, da sua definição do que é PNL, mas a primeira conexão é que, simplesmente, se você pensa que PNL é o conhecimento obtido a partir do modelamento, ou seja, a partir da observação de terapeutas de excelência, e que Milton Erikson, que era um grande hipnotista, foi o primeiro desses terapeutas, já tem uma conexão clara. Por mais que seja difícil definir o que é PNL, simplesmente porque a PNL foi criada, todo esse arcabouço aí de técnicas, a partir da observação, por mais que seja difícil pegar uma unificação, um arcabouço teórico que explique o que acontece, no momento que Milton Erikson, que era um grande hipnotista, foi um dos modelados, e incorporou técnicas, as técnicas da PNL, a gente tem a primeira conexão. Mas tem a segunda conexão, que, em geral, as técnicas de PNL trabalham muito com expectativa. Então, tem muita técnica de PNL que vai funcionar por conta da expectativa gerada. Peraí, responder para uma expectativa gerada, o nome disso é hipnose.